Fala galera, excelente semana pra todo mundo e no internacional uma dupla atravessa grande momento no time comandado pelo técnico Diego Aguirre, Edenilson e Uri Alberto, hoje dois jogadores fundamentais para a equipe colorada. Vou trazer aqui alguns números pra vocês que comprovam esta importância e também informações que colhi ao longo da tarde desta segunda-feira sobre o futuro dos jogadores. Se vai ter proposta, se não vai ter, como é que é toda essa situação, por isso aquele pedido especial pra você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir! E viralizar cada vez mais aqui no Youtube, tá certo? Bom pessoal, o fato é que o internacional tem neste momento no campeonato brasileiro 26 gols marcados. Destes 26, 19 tem a participação de Edenilson e também Uri Alberto. Ontem à tarde na vitória contra o Bahia pelo placar de 2x0 no Beira-Rio, mais um exemplo disso. Cruzamento na cobrança de escanteio do Edenilson e Uri Alberto se antecipou a defesa e marcou, abriu o placar da vitória muito importante de ontem, que fez o Inter chegar a oito jogos de invencibilidade no campeonato brasileiro. Neste período, 5 vitórias e 3 empates, o Inter que tenta aumentar essa sequência, tem um grande jogo no sábado, 9 da noite, no Mineirão, em Belo Horizonte, contra o líder Atlético Mineiro. O Inter pode, daqui a pouco, encarar um finalista de Libertadores ou então uma equipe eliminada, já que o Galo amanhã tem um confronto importantíssimo contra o Palmeiras, partida de volta das semifinais, jogo também em Belo Horizonte. E eu fui pesquisar aqui, pessoal, sobre os números, tanto do Edenilson quanto do Uri Alberto. Se eu disse que dos 26 gols marcados pelo Colorado no Brasileirão, 19 tem a participação direta destes dois jogadores, tanto do meio campista quanto também do centroavante, o Edenilson tem 9 gols e 6 assistências neste campeonato brasileiro. O Edenilson, o artilheiro da competição, um camisa 8, sendo o principal goleador da competição neste momento, o que é bastante raro e tanto é que o Tite viu isso e já convocou o jogador agora pela segunda vez consecutiva para a seleção brasileira nestas rodadas aí das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar contra Venezuela, Colômbia e também o Uruguai. E o Uri Alberto, se o Edenilson tem 9 gols e 6 assistências, o Uri Alberto tem 7 gols e 2 assistências. Então, é uma dupla aí que vem dando conta do recado e são pilares desta equipe do Inter, comandada por Diego Aguirre, que agora arranca definitivamente para buscar uma vaga na próxima Libertadores em 2022. Aproveitando o ensejo, eu conversei com algumas pessoas na tarde desta segunda-feira e consegui aí, pessoal, algumas informações importantes. Edenilson, ele tem contrato atual até dezembro de 2023 com o Internacional, mas atenção, viu, existem já negociações em andamento para que este vínculo seja prorrogado e principalmente dois tópicos do contrato estão sendo trabalhados neste momento. Um aumento salarial para Edenilson e também da multa recisória. Vale lembrar que o Al-Shabaab da Arábia Saudita, ele veio muito forte para tentar contratar o jogador agora nesta janela do meio do ano, só que o que aconteceu? Entre o Al-Shabaab e o Edenilson estava tudo certo, o jogador aceitou a proposta lá dos árabes. Mas esta é uma jogada e uma estratégia aí dos clubes, especialmente do Oriente Médio. Eles oferecem um caminhão de dinheiro para os jogadores e o clube fica a ver navios. Então o que aconteceu? O Inter não abriu a mão de receber a multa recisória pelo Edenilson, que é atualmente de 3 milhões de dólares. O Al-Shabaab ofereceu 1 milhão e 900. Então a direção bateu o pé e de jeito nenhum topou negociar o Edenilson aí com o mundo árabe. Então, e também o Edenilson hoje deu uma entrevista no Seleção EsporteV à tarde de que ele tinha certeza que se fosse lá para o Al-Shabaab não seria lembrado pelo Tite na seleção brasileira. Acabou ficando e agora não tem o desejo de sair do Internacional. Porque, vamos aí ser bem sinceros, nós estamos há praticamente um ano da Copa do Mundo do Catar em 2022. E o Edenilson quer estar na vitrine, quer estar em evidência e estar jogando no Internacional. Certamente o Tite e o Kleber Xavier estarão ainda mais de olho no jogador. E eu até preparei um conteúdo na sexta-feira sobre isso, de que as chances do jogador disputar a Copa em 2022, elas são sim, muito, muito grandes. Sobre o Yuri Alberto, o Inter fez lá um investimento de pouco mais de 10 milhões de reais para contratar esse jogador junto ao Santos. E eu também, nesta tarde, conversei com uma pessoa muito, muito próxima do Yuri Alberto. E ela me disse exatamente o seguinte. Bom, o Yuri Alberto tem contrato até julho de 2025 com o Internacional. Uma multa recisória para o mercado nacional de mais de 200 milhões de reais e de 80 milhões de euros para o mercado externo, para o mercado da Europa. E eu conversei com essa pessoa aí, que também é muito bem relacionada no meio do futebol. O Inter tem 75% dos seus direitos econômicos. E esta pessoa aí me revelou o seguinte, que nesta janela de transferências, chegaram três propostas oficiais para o Inter. Uma delas foi na casa de 10 milhões de euros. Essa pessoa até não quis me revelar os clubes. Um deles é o Anderlete da Bélgica. Mas o Inter, ele nem aceitou abrir conversas. Pois o Colorado entende que com o futebol que o Yuri Alberto vem apresentando, só vai conversar por uma proposta, veja bem, atenção, a partir de 15 milhões de euros. 15 de euros. Um valor menor que esse, o Inter, ele nem aceita, ele nem recebe interessados aí para contratar o Yuri Alberto. O fato é que já há também um entendimento e também debates aí na direção do Internacional de que na próxima janela de transferências de janeiro ou na próxima, em meados de 2022, existe sim a chance de Edenilson e Yuri Alberto eles serem negociados. Se continuarem com essa boa fase, fatalmente irão deixar o Internacional. Vamos aí aguardar o que vai acontecer, mas o fato é, em resumo, Edenilson, direção trabalha para renovar aí, prorrogar o seu contrato com o Internacional, especialmente aumentando seu salário e também a multa recisória. E Yuri Alberto, se chegar a um valor aí de 20 milhões de euros, eu até me passei sobre esse detalhe aí, quando estava falando sobre o jogador, se chegar a uma proposta de 20 milhões de euros na próxima janela, dificilmente o Yuri seguirá atuando com a camisa do Internacional, tá certo? Gostou do vídeo? Dá teu like, o joinha bacana e a gente volta aí a qualquer momento. Valeu, aquele abraço, não te esquece de deixar o like, o joinha bacana e espalhar para todo mundo o conteúdo também.